Tem 24, processo para a reputação de 1551-10, 2010-33. Petição interposta pela UG1 Energia S.A. e pelo consórcio Santa Lídia, com vistas à inativação do registro e revogação do aceite concedido a WV Energia S.A. para a elaboração da revisão dos estudos de inventário pré-elétrico do Rio Jangada. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Por meio do despacho 987, de 2 de março de 2011, a SGH concedeu a UG1 e ao consórcio Santa Lídia o registro ativo para a elaboração da revisão do estudo de inventário do Rio Jangada, no trecho entre o remanso do reservatório da UHE governador Bento Munhoz, conhecida como Foz do Areia, e a cota 850. Então o objeto aqui do estudo é o remanso de Foz do Areia e a cota 850. Foi fixada a entrega do estudo em 30 de agosto de 2011. E por intermédio do despacho 988, também de 2 de março, nos autos do processo em tela, a SGH concedeu a outro interessado, aqui no caso a WV, o registro ativo para a elaboração do mesmo estudo, e fixada a entrega em 23 de outubro de 2012, ou seja, mais de um ano depois, conforme o cronograma apresentado pela interessada. Em 22 de março de 2011, a revisão do estudo de inventário foi protocolada pela UG1 e pelo consórcio de Santa Lídia. A SGH, mediante o despacho 1913, de 4 de maio de 2011, concedeu aceite ao estudo. Em 19 de agosto de 2011, a WV protocolou o seu estudo. Então, a WV que tinha data até 23 de outubro de 2012, eu vou até checar essa data, ver se não é 2011, eu estou achando que está muito dilatada, até porque a empresa entregou o estudo em 19 de agosto de 2011. A gente fica mais coerente, né? A WV apresentou o seu estudo, e também recebeu o aceite técnico pelo despacho 3772. Por considerar a existência de reiteradas deficiências técnicas nos estudos analisados, não os apresentados, mas o conjunto de inventário aqui apresentado na ANEL, a SGH propôs aos empreendedores procedimento extraordinário, a qual facultou, sem prejuízo do aceite já concedido, a realização de ajustes e a reapresentação dos estudos no prazo de até 60 dias, e a decisão foi consubstanciada no despacho 1236, de 25 de abril de 2013. Verifica nos autos do processo citado, que pela correspondência 464, de 21 de junho de 2013, protocolado em 24 de junho, a WV entendeu por bem ratificar a revisão do estudo de inventário apresentado anteriormente, e que em 21 de junho de 2013, a UG1 e o consórcio de Antialida decidiram reapresentar sua revisão. Então, as duas empresas sinalizaram que iriam reapresentar o estudo. Em 12 de setembro de 2013, o consórcio de Antialida e o UG1, que é o mesmo bloco, protocolaram a petição na qual solicitaram a exclusão do brevê do processo concorrencial, mediante a inativação do registro e a revogação do aceite concedido. Instada a se manifestar, a WV, por intermédio da correspondência 874, de 13 de novembro de 2013, apresentou manifestação quanto ao pedido da UG1 e o consórcio Santa Lídia. A SGH, mediante a nota técnica 27, de 9 de janeiro de 2014, apresentou a análise técnica dos pedidos, e em 20 de janeiro fui sorteado o relator da matéria ao relatório. Procuradoria Trata-se que de recurso apresentado pela UG1 Energia e pelo consórcio Santa Lídia para inativação do registro e revogação do aceite concedido a WV, por meio do despacho 3772-2011. A procuradoria não examinou o recurso, até porque o conteúdo é essencialmente jurídico, mas opina pela manutenção do despacho 3772-2011, em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, trata-se da análise do pedido apresentado pela UG1 e Santa Lídia de inativação do registro e revogação do aceite concedido a WV. As requerentes alegam que a concorrente do WV, ao deixar de apresentar a revisão do estudo de inventário, teria desistido de concorrer. E da petição destaca os seguintes trechos. Aqui só recapitulando, seus diretores. As duas empresas apresentaram o estudo, as duas empresas obtiveram o aceite. Adiante de um procedimento extraordinário da SGH, as duas empresas acenaram que iam reapresentar o estudo e cada uma apresentou a data. Quando chegou na data de apresentação desse estudo, a WV não apresentou e apenas informou que mantinha o estudo do aceite. Adiante disso, a UG1 e Santa Lídia pedem a desclassificação da WV. É isso que é o objeto de análise. As requerentes alegaram que a concorrente do WV, então, ao deixar de representar a revisão do estudo, teria desistido. E alegou o seguinte, que na cisteira, isso é o argumento da Santa Lídia e do G1, feita a adesão, o reconhecimento na adequação técnica dos estudos iniciais, a WV se obrigou a reapresentá-los no prazo que foi indicado pela agência a partir da sua manifestação. Não tendo cumprido a obrigação, aqui vinculou livremente, deixando de apresentar os novos estudos, a WV deve ser submetida às mesmas consequências que são previstas no artigo 14, parágrafo 3º da 393, ou seja, deve ser considerado que desistiu de concorrer. O curso antes sustentou a SGH na nota técnica 27 de 2014, o procedimento extraordinário, exatamente por garantir a manutenção do aceite concedido, não implicou em obrigatoriedade de alteração da revisão do estudo de inventário, mas mera possibilidade de, no prazo concedido, reavaliar o documento e, caso necessário, reapresentá-lo. Da nota técnica 27 de 2014, destaca os seguintes trechos, portanto, não há descumprimento de qualquer obrigação por parte da WV, já que o aceite está garantido pela anterior entrega dos estudos. E, por outro lado, as empresas UG1 e Santa Lídia, que efetivamente ajustaram e adequaram seus estudos às notas técnicas emitidas pelo SGH, tiveram oportunidade para ajustar seus estudos e exerceram esse direito, que foi voluntariamente abdicado pela WV. Logo, não houve prejuízo para nenhuma das partes, no que concordo, é exatamente isso que aconteceu. Verifica-se, pois, que o procedimento extraordinário instaurado foi isonômico. Garantiu às duas empresas a oportunidade de aperfeiçoar o estudo. Deve-se, pois, acompanhar a área técnica, no entendimento de que não houve descumprimento de obrigação, porque não era uma obrigação. O estudo estava aqui e foi apresentada uma faculdade dela aprimorar o estudo. E uma empresa utilizou desse prazo adicional concedido para reavaliar seu estudo, e o outro não. E, por considerar já adequado, ela ratificou o que foi apresentado. Não há, pois, razões que determinem a inativação do registro ou a revogação de aceite. Destaca-se, todavia, que o conteúdo e a qualidade das revisões do estudo de inventário apresentadas, pela WV, quanto pela UG1 e o consórcio centralista, serão objeto de exame pelo SGH na fase de análise e aprovação dos respectivos estudos. Ocasião em que será realizada a verificação do mérito dos estudos apresentados. No primeiro momento, foi só atestado a adequação ao checklist. A qualidade da informação vai ser avaliada no momento de análise. Então, aqui é um caso de competição de estudo de inventário. A partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48.500.0051.10.2010.2033, voto por conhecer do pedido apresentado pela UG1 e pelo S&C Santa Lídia, de inativação do registro e revogação do aceite concedido a WV, mediante o despacho 3.722.19.2011, para a elaboração de revisão de estudo de inventário do Rio Jangado, e, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Também, acompanha, doutor. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido apresentado pela UG1-GSA e pelo consórcio Santa Lídia, de inativação do registro e revogação do aceite concedido a WV-GSA, mediante o despacho 3.772.19 de setembro de 2011, para a elaboração de revisão do estudo de inventário hidroelétrico do Rio Jangada e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.